Música Olá meus amores, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, na verdade é uma mulher inspiradora porque eu paro a refletir e digo assim, eu tive tanto problema para recomeçar a minha vida e me disse por muitas vezes, eu não sou capaz, eu não tenho forças, o mercado vai me rejeitar, meus filhos vão me rejeitar eu tinha tantas dúvidas e acabei me deparando com essa pessoa maravilhosa que tem uma história encantadora que é Mônica Veloso, uma mulher que nasceu perfeita e aos dois anos de idade sofreu de paralisia Não foi isso Mônica? Conte um pouquinho da sua vida, da sua trajetória para a gente Eu tive paralisia com dois anos e em função dessa paralisia foi que eu fui me veredando para o esporte mas até eu chegar basicamente ao esporte, é lógico que a gente enfrenta uma série de dificuldades que hoje já melhorou bastante Tem a questão da fisioterapia, que hoje é uma coisa mais avançada Tem a questão do próprio tratamento em si Apesar de a gente falar muito de preconceito, de acessibilidade, essa coisa toda Na minha época não tinha acessibilidade nenhuma Mas por outro lado, havia uma aceitação maior em alguns segmentos Então eu enfrentei alguns preconceitos Isso também vale muito da postura porque eu não fui criada como uma pessoa deficiente Entendi E aí algumas pessoas não entendiam, ela não se enxerga como deficiente Já chegou a ponto de dizer, mas ela não se enxerga como deficiente Ela disse, ela não Ela não se enxerga como deficiente Eu li na sua biografia que seu pai falava uma frase super bonita Que você nasceu para brilhar Não foi isso? É Aí era muito interessante que ele falou assim Minha estrelinha nasceu, nasceu para brilhar E eu acho que isso entrou no meu inconsciente Que eu realmente, como eu não me deparei com os preconceitos Que começam na família, isso é muito importante Então você começa na família Verdade E aí você se enxerga diferente porque a família te trata diferente E eu não, graças a Deus, não tive esse problema Brincava com meus irmãos normalmente Eu frequentei uma escola regular Ao ponto de quando eu fui para o esporte E para o esporte Eu me choquei com algumas eficiências Porque as próprias clínicas que eu frequentava Não tinha muitas pessoas de eficiência Só tinha aquele polio levo Mas não tinha as lesões graves realmente De deformações As amputações Porque é uma coisa que você vê Uma perninha amputada É diferente de você ver grandes mutilações Então eu ainda me choquei Para você ver a forma como eu fui criada Na minha infância eu tive O que eu fazia na clínica eu fazia em casa Porque meu pai colocou os equipamentos Tinha na clínica que eu fazia Fazia na clínica de manhã e de tarde fazia em casa Tudo para poder melhorar a minha mobilidade Mas também a gente passou por tratamentos médicos Também inadequados por falta de conhecimento Que hoje, por exemplo, quando eu fiz uma cirurgia E precisei usar a minha perna direita O médico falou Você só tem 10 centros de paralisia na perna direita Era para andar como uma putada Com a perna direita pulando Eu digo Eu não consigo fazer isso Eu não fui treinada para fazer isso Seu médico deveria Digo Doutor, o negócio Eu tenho 56 anos O senhor vem para cá dizer que meu médico Deveria Há 56, 54 anos atrás Eu acho que o senhor teria tecnologia Há 56 anos atrás Para poder você Estar julgando um médico Que tratou de um apólio Que eu não tenho atrofias Eu não tenho atrofias Então eu acho que ele cuidou muito bem Ele cuidou muito bem Porque eu vejo pessoas com apólio Na minha idade Que teve na mesma época Que tem grandes atrofias Não tem a mobilidade que eu tenho Por conta de um tratamento também inadequado E você mesmo com a sua paralisia Com a sua imobilidade nas pernas Você quando começou a namorar Você teve algum tipo de problema Algum tipo de rejeição Hoje você é casada Tem dois filhos maravilhosos Um músico Outro Seu técnico Ela é meu técnico Ela é professora de inglês também Olha, eu vou dizer o seguinte Eu acho que era muito da minha postura Como eu me enxergava É lógico que eles viam a deficiência E eu tive Porque eu tive Rapazes que Queriam se aproximar de mim Mas O preconceito A visão Do que os outros vão pensar Se afastar Eu me lembro que na escola Eu estava no antigo ginásio Eu tinha um namoradinho E aí Nesse dia O menino não foi Ele não foi Eu ia todos os dias com ele Eu ia de táxi para a escola E ele morava aqui na minha casa Aí eu fui E ele não foi E aí Uma outra pessoa Foi assim Olha aí fulano Jorge não veio Jorge não veio Tá na hora Eu escutei assim Pedi quanta que eu não escutei Aí saí andando Aí fez Ah, eu não Eu não Que nada Não é eu não Não é ela não Não sei o que Olha lá Olha como é a perna dela Aí eu olhei para trás E me abateu o que? Qual o problema da minha pele? Minha perna não tem nada Sua cabeça é que é um bocado de merda Exatamente isso E aí E aí no outro dia contaram a Jorge E aí já queria sair briga Eu disse Não vale a pena Não vale a pena E aí o que acontecia O que aconteceu várias vezes Em relação a essa parte de preconceito É que as próprias mulheres não aceitavam Os meus namorados Que Eu era seletiva Vim E aí eu gostava de ir buscar Porque era aquela coisa de conquista Realmente Eu não queria passar Uma imagem de coitadinha De que estava carente E que eu não estava carente de nada Entendeu? E isso que isso passa Isso As pessoas Tem muito esse julgamento Então as mulheres Eram as mais preconceituosas Porque como é que você conseguiu agarrar fulano Verdade Que não sei quem Estava de olho nele Eu disse É, eu acho que não estava tão de olho não Porque se estivesse de olho Você não tinha conseguido Eu não teria conseguido Então a gente passa por essas coisas Já tive Mães de namorados Que foram preconceituosos Que ia ter filhos doentes Que eu ia ter filhos doentes Então é uma série de coisinhas Que vão juntando Namorados que podiam ir para o motel Com uma outra Mas não podiam ir comigo O que ela faz também Eu faço Também vai fazer O sexo é normal É normal Então por que Você teve que arranjar uma outra Para fazer Né? Isso é preconceito Até porque você tem Sente as mesmas vontades Você tem os mesmos desejos Nas mesmas intensidades Exatamente Aí eu cheguei Cheguei a terminar Né? Não por a questão da traição Foi uma questão da falta de confiança Sabe? Do preconceito mesmo Né? Que ele estava Praticando naquele momento Eu digo Se você faz isso agora Você vai querer Casar comigo Para eu ficar dentro de casa Eu não vou estudar Não vou trabalhar Não vou para a praia Não vou usar biquíno Não vou fazer isso E aquilo Porque você acha Que eu tenho que ficar dentro de casa Porque sou deficiente Então você tem vergonha em mim Não, não tenho Parece que tem Porque você levou ela Nos lugares que você não me leva E não eram lugares proibidos Era lugares de exibição Exibição Né? Então você tem que ter uma Você tem que ser firme Você tem que ser Acreditar muito em você Pra que Não deixar que os outros fatores A área externa Não te influencia É a questão do amor próprio mesmo Né? É Acima de tudo Você tem que ser amado Do jeito que você é Exatamente Eu não me enxergo Não me enxerguei Não me enxergava Mesmo hoje Que eu tenho lesões Maiores Da Do próprio esporte Né? Eu sempre falo assim Ah, se não andar de cadeira Ah, rapaz Se eu tiver que andar de cadeira De rodeontes Não faz a menor diferença Não vou deixar A minha mobilidade Não vou deixar de ser independente Isso é Pra mim é mais importante Gente Vou dar uma pausazinha aqui Um break Rapidinho Só pra água E no próximo bloco Vamos estar novamente Com Mônica Veloso Nossa mega Nossa mulher maravilha E espero vocês aqui No próximo programa Com Mônica Veloso Dando maiores detalhes Da vida dela De superação De história linda De vida